Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Elza Guedes Terbato, sou escritora e poetisa e este é o meu canal onde eu falo sobre poesia, arte e natureza. E você curte esses temas? Se você curte, eu convido você a ir até a página inicial do canal, acessar alguma playlist, escolher algum vídeo e assistir até o final. E se você curtir, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se não for inscrito, inscreva-se. Para receber as notificações de vídeos novos, basta clicar no sininho no cantinho direito da tela, tá bom? Hoje eu vou fazer a leitura de um poitrix. Vocês sabem o que é um poitrix? Poitrix é um estilo de poesia que é composto de um tercedo, três versos, e pode atingir até 27 a 30 sílabas, ok? Foi criado pelo poeta baiano Boulard Gomes. Vamos à leitura, então? Doce Lantana, flores miúdas, cores vivas e alegres, doce Lantana. E você, curtiu o poitrix? Se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Uma ótima quinta-feira e um beijo no coração. E você, curtiu, não esquece de deixar o seu joinha.